oi rapaziada passapando só as melhores vitórias top de linha oi rapaziada passapando só as melhores vitórias em casa Ah, moleque! Porra! Calaca! O que? What the shit? O que? Temo também doido! Caiu! Gostou mano, ta firme! Já te falei! Eu tenho um problema inteiro. Sério, velho. Nossa, eu tô pensando ali, velho. Tá lá, não? Fica! Ali, olha só a frente. Ali, olha só a frente. Eu lube, velho. Aí, já tô girando, eu meto bala. Eu lube, lube, lube. Já mete bala. Mete bala. Mete bala. Abaça o portátil. Abaça o portátil. Abaça o portátil. Olha a vantagem. É aqui, é aqui. Aí, dentro. Tá de rock. Isso, isso. Olha a vantagem. Isso aí. É rock. Desceu ele. Quase. Aí, dentro. Já tinha rock lá, dá pressão nele também. Dá rock nele. Isso. Isso. Dá pressão nele. Isso. É, dá pressão nele tá se posado, velho. Muda o material. Fique fazendo um material melhor. Ai. Alá, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Boa. É, caiu. Não, caiu. Não, caiu. Não, caiu. Boa. Mais uma. Mais uma, caiu. Mais uma, caiu. Boa, moleque. Vai, caiu. Agora é mil. Vai lá, certo? Aliás, atrás do lado do container. Me derrubou, vai caubá. Para não, para não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Eu tenho uma tentativa. Eu tenho uma tentativa. É uma desvantagem agora. O vago agora vai ficar ruim pra ele. Vai, vai ficar ruim. tá mais alto que você pega a vontade isso isso aí tá pegando a vontade olha o rucho vai ficar mais alto Boa caiu 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 você o casalha que briga caralho que de morra velho que agonhido doido 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 ah caralho cara caralho caralho barangue imersBoy eu não estou tão tranquilo eu não estou tão tranquilo ah, você vai me levar olha o cara lá 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 olha lá 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 vem ele ele vai tomar fome não é ruim gente, vai ver se der escudo, se der escudo, vai pra todo um só tem escudo só tem escudo e de trás e de trás e de trás e de trás finalizou, finalizou e só tem um cadê ele? vamos pro meio do negócio que explodiu aqui, porque a gente cai nesse primeiro não cai não sai eu caí na base ai caiu caiu também ah, bom que peguei alguma coisa aqui ah, mas eu estou tomando um escudo aqui eu fiz o escudo dele correu o passeio correu o passeio, correu o passeio mano tá miadão já vai morrer na teve ah, estou vendo lá nossa, mano oi ai Opa, se eu vi que...